Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Emerson, aqui de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Eu moro aqui na Baixada Santista, já vai fazer três anos que eu tô aqui. E aí hoje eu vim contar uma experiência pela qual eu passei, que eu acho que é importante falar, porque serve até de alerta, né, pra algumas pessoas que talvez tenham sentido a mesma coisa que eu senti, né. Então eu vou falar sobre essa experiência que eu tive, como é que foi, e de repente aí, sei lá, pode ser que ajude alguém. O intuito de eu gravar esse vídeo, de eu falar pra vocês sobre essa experiência é mais pra poder ajudar aí as pessoas, de alguma forma, esclarecer algumas coisas, mas de acordo com a minha experiência, pelo que eu passei. Enquanto isso, eu vou dando uma ajeitada aqui na cozinha, que eu vou fazer uma receita pra vocês. Gente, tem uma receita sensacional, que é um rocombole salgado, maravilhoso, com uma massa espetacular. Aí eu vou dar uma ajeitada aqui na cozinha, aí conforme eu for ajeitando aqui, a gente vai conversando. Eu vou contando pra vocês, tá bom? Mas e aí, vocês estão bem? Me fala. Escreve, eu adoro quando o pessoal escreve, o pessoal comenta algumas coisas, eu fico muito feliz. E a gente interage muito, e eu tenho o costume de responder todas as mensagens que eu recebo. Gente, então, eu peguei Covid. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse pegar essa doença, porque eu sempre me cuidei, sabe? Sempre tomei todos os cuidados que pediam pra gente tomar, né? Eu sempre usei máscara, álcool em gel. E eu quase não saio, eu fico muito aqui em casa. Meu trabalho é aqui em casa, né? Online, vocês sabem disso. Então, eu tenho essa possibilidade, essa facilidade de ficar em casa e não ficar saindo tanto. Até por morar aqui no litoral, tá longe da minha família, O contato até com eles é bem mínimo, assim, por conta do medo que a gente tem, né? Meus pais, eles já têm uma certa idade, então eu fico com medo deles pegarem Covid. E aí a gente fica nessa... Tomando todos esses cuidados, né? Mas eu peguei Covid, gente, e eu fiquei assim, meu Deus do céu! Como que isso aconteceu comigo, mas aconteceu. E graças a Deus, eu... Deu tempo de eu ter tomado a primeira dose da vacina. Eu tomei a primeira dose em maio, que foi a vacina da Pfizer. E eu vou tomar agora a segunda dose em agosto, dia 12, eu acho. É, dia 12. 12 de agosto, porque é três meses, né? O intervalo da primeira dose pra segunda. E eu peguei Covid o mês passado. Olha só como é que foi, como que aconteceu comigo. O Everton, ele ficou com uma gripe, com muita dor no corpo. Ele começou no primeiro dia reclamando de dor no corpo. E aí depois coriza a garganta. E aí depois ele perdeu o olfato e o paladar. Eu até tirava um barato com ele, que eu falava assim, Meu, como assim? Você não tá sentindo gosto de nada? Você tá com dor? Ele reclamava um monte de dor. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que é Covid? Mas foram sintomas leves? Então, aos pouquinhos foi melhorando. E uma semana depois, eu comecei a sentir as mesmas coisas que ele tava sentindo. Eu comecei com dor na garganta, na faringe, coriza, dor de cabeça, dor no corpo. E a dor no corpo é assim, é dor nos quadris e dor na coluna, nas costas, sabe? Parece que você fez uma academia... É como se fosse assim. Como se você tivesse muito tempo sem fazer academia, de repente você vai naquele primeiro dia e faz um monte de exercícios, Aí você chega em casa quebrado, com dor e a coriza horrível. Mas eu fiquei pensando assim, ah, gente, é só uma gripe, né? Apesar que fazia tempo que eu não tinha tido gripe. E aí eu falei, ah, deve ser. Foi bem quando o frio começou, ele entrou. E aí eu comecei a me entupir de semigripe. Eu tomava três semigripes por dia. Logo isso começou, os sintomas começaram um domingo em mim. Aí já na segunda-feira eu comprei semigripe e comecei a tomar. Aí a coriza melhorou, né? As dores, eu acho também que por conta desse remédio ter analgésico, alivia um pouco, eu não senti tanto assim, né? Aí eu fiquei uma semana. Eu tinha dor de cabeça, eu tomava Dorflex. Eu sempre tomei muito Dorflex, porque eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita enxaqueca. Eu como muito, sabe? Aí me ataca o fígado das coisas que eu como. E aí eu fico tomando dor de cabeça, tomando Dorflex. Mas é uma coisa, é um hábito meu. Eu sempre tomo. E eu acho que isso fez com que as dores, elas... Eu não sentisse tanto assim, né? Talvez se eu não tivesse tomado nenhum remédio, talvez, sei lá, tenha sido pior. Não sei. Só sei que eu fiquei uma semana assim. E aí no sexto dia, eu também comecei, não senti cheiro de nada, não senti gosto. E aí eu fiquei preocupado. Falei, gente do céu, como assim? Que gripe é essa que não deixa eu sentir gosto e nem cheiro? Aí eu conversei com os meus pais, lá em São Paulo, e eles falaram pra eu ir no médico. Eu não queria ir, mas meu pai ficou insistindo, não vai, pode ser Covid, não sei o quê. E nessa mesma semana, eles estavam se programando pra eu vir pra cá. Eu falei, é melhor eu ir, né? Aí eu fui numa UBS, numa UBS que tem aqui em São Vicente, ali no Itararé. Só que chegando lá, eles disseram que não atendia a Covid. Me mandaram pro hospital municipal. Aí eu fui pro hospital municipal de São Vicente. Um monte de gente. E aí chegando lá, eu fiz uma triagem. Eles mediram minha pressão, mediram minha saturação. E a minha febre. E aí pediram pra que eu aguardasse. Todas essas informações foi pro médico. E aí eu fiquei aguardando. E aí o médico me chamou e perguntou os sintomas que eu tava sentindo. Isso já era o sétimo dia, já, quando eu fui no médico. Aí eu disse pra ele todos os sintomas que eu falei agora aqui pra vocês, né? Mas que a perda do olfato e do paladar tinha acontecido há uns 2, 3 dias atrás. Aí ele falou, é, provavelmente pode ser Covid. Mas, ah, tirei? Não, não, é. Foi isso que eu fiz na triagem. Aí ele falou, é, pode ser. Principalmente por conta da... A hora que ele viu a ficha, ele viu que eu não tava com febre. A saturação tava boa, né? Mas mesmo assim ele pediu pra que eu tirasse um raio-x do tórax pra ver o pulmão. E pediu um exame de sangue, um hemograma. E aí eu saí lá do médico, fui fazer hospital municipal, gente, é barra, né? Mas tudo bem, fiquei acho que um dia inteiro lá. Aí eu fui, tirei o raio-x, fiz o exame de sangue. Ah, e ele pediu também pra eu tomar uma medicação. Ele já me deu uma medicação pra eu tomar no ambulatório. E aí primeiro eu tirei o raio-x, depois fiz o exame de sangue. Em seguida eu fui pro ambulatório, tomei, ele me deu três medicações no soro. Aí fiquei lá uma horinha e meia tomando essa medicação. E aí depois eu voltei com todos os exames prontos, que aí já fazia duas horas que eu tinha tirado sangue pra fazer o exame. O resultado, você espera duas horas, eles te entregam. A mesma coisa é o raio-x do tórax, depois duas horas você vai lá na salinha de novo, pega. Então eu peguei tudo isso e levei pro médico. Aí o médico falou que, olha, não dá pra saber a não ser que você faça o exame. Aí ele pediu pra eu fazer o exame, que é aquele do cotonete, sabe? E aí eu fui numa tenda que tinha lá fora no hospital, fiz o exame, ele me deu uma medicação já pra eu tomar pra covid. Aí eu tomei, eu peguei essa medicação e comecei a tomar. Só que o exame da covid, ele ia sair só depois de sete dias o resultado. Mas mesmo assim, ele pediu pra que eu tomasse a medicação. Então ainda eu tinha aquela esperança de que, ah, vai ser uma gripe, não é nada. Aí eu fiz o exame lá do cotonete, a garganta, tudo, e fiquei esperando sete dias. Aqui em São Vicente eles dão o número de WhatsApp, a gente envia o número de protocolo depois de sete dias e eles mandam o resultado por WhatsApp. Lá não tinha o exame rápido. Ele falou, a gente em São Vicente tá sem o exame rápido, vai ter que esperar sete dias. Aí pediu até pra eu ir em Santos, falou, se você quiser saber, vai em Santos. Aí eu falei, não, não vou em Santos, senão eu vou ficar aguardando. E aí continuei, os sintomas começaram a melhorar, a dor na garganta, a dor de cabeça, a dor no corpo, melhoraram. E quando, depois de sete, só a perda de olfato e paladar que não melhoraram. E aí depois de sete dias veio o resultado reagente. Então eu tava com covid. E aí eu fiquei até que meio que assustado, sabe? Porque você fica pensando, o que que você fez? Meu Deus, pra onde eu fui nesses dias? Mas eu sempre tomei muito cuidado. Quando eu comecei a sentir os sintomas, eu mal saí aqui de casa pra pegar o elevador. Só em extrema necessidade. Às vezes eu tinha que ir, sei lá, no mercado, comprar alguma coisa. Ainda assim, com todo cuidado, eu ia com álcool no bolso, gente. Pra poder ficar passando, sabe? Pra não ter o perigo de, sei lá, de espalhar o vírus, né? Muito embora eu nem podia, né? Acho que eu tinha que ficar trancado dentro de casa. Mas não tem como, né? Não dá, às vezes. Mas eu tomei todos os cuidados. E aí, eu acho que de todos os sintomas, o pior que eu tive foi a perda do olfato e do paladar. É assim, é uma sensação horrível. Eu até brincava com o Everton, porque eu não acreditava quando ele falava que não sentia cheiro nenhum e gosto nenhum. E aí eu pude perceber o quanto é ruim quando eu passei por isso. Porque perfume, eu não sentia cheiro de perfume. Eu tinha até alergia a desodorante. Quando eu passava a desodorante, eu começava a espirrar por conta do cheiro forte. Não é a mesma coisa que nada. Eu tava espirrando lá sempre, não é nada. Colocava o nariz assim no pote de café. Abria o potinho assim, ó. E cheirava pra ver se estimulava alguma coisa. Nada, eu não sentia o cheiro do café. E comida, tudo que eu comia, parecia que eu tava comendo chuchu. Tava comendo chuchu. Não tem gosto de nada, nada, nada. Não dá pra sentir o que é salgado e não dá pra sentir o que é doce. É horrível, é horrível você comer comida e não saber que gosto tem aquela comida. Mas ainda assim, eu não perdi o apetite. Acho que é difícil eu perder o apetite, viu? Continuei me alimentando muito bem. Bebendo muito líquido. Tomei todos os remédios certinho que o médico pediu pra que eu tomasse. Mas era Covid. Poderia ter sido pior, talvez, se eu não tivesse tomado a primeira dose da vacina. Então, graças a Deus, eu tomei a primeira dose da vacina. E o meu organismo reagiu dessa forma. Então, não é porque eu tive sintomas leves que a outra pessoa também vai ter. Cada um, cada organismo vai reagir de um jeito. Eu acho que o único erro que eu tive foi de prolongar a ida ao médico. Eu esperei muito, eu devia ter ido antes. Talvez se eu tivesse ido antes, já nos primeiros dias, eu teria tomado os remédios logo, né? E talvez os sintomas teriam passado mais rápido, inclusive a perda do olfato e do paladar. Então, por isso que eu quis vir aqui pra contar essa minha experiência pra vocês. Porque, de repente, alguém pode, de vocês, pode passar por isso, né? E achar que não é nada, que é uma simples gripe. E, às vezes, não é. A gente, pelo sim, pelo não, acho que a gente tem que correr pra saber o que que é. Eu acho que a gente, qualquer coisa que tá errada no corpo da gente, a gente tem que correr pra ver o que que é. O corpo da gente, ele dá sinais. Então, se alguma coisa não tá legal, corre pra ver o que que é. Não fica esperando. Não fica esperando mesmo. Vai ver o que que é. Então, aí, a perda de olfato e do paladar foi a que demorou mais. Eu acho que eu fiquei uns 20 dias sem sentir cheiro e sem sentir gosto de nada. Aí, aos pouquinhos, eu comecei a sentir cheiro de algumas coisas, a sentir o gosto. Mas não foi assim como antes, né? Agora sim, eu tô sentindo pleno. Tô 100% sentindo o gosto de tudo e sentindo o cheiro de tudo. Depois de um mês e alguns dias. Mas, no começo, foi muito difícil. Então, assim, gente. Eu acho que a mensagem é essa. Se cuidem, se sentirem alguma coisa, procura logo um médico. Não deixa passar muito tempo, não, sabe? É uma doença grave. Alguns organismos agem de uma forma. Outros reagem de outra forma. Graças a Deus que eu não tive sintomas tão graves, assim. Olha que eu sou fumante. Fumo pra caramba. Sou obeso. Obesinho. Não sou tão gordo, mas eu tô fora da minha forma. Eu não tenho meu peso. Meu peso não é ideal. Eu tô um pouquinho acima do peso. Só um pouquinho, sabe? Não, mas tô um pouquinho. E tudo isso poderia ter contribuído pra que eu tivesse sintomas mais graves, né? Principalmente, quando eu tirei o raio-x lá do tórax, do pulmão, eu fiquei com muito medo que o médico pudesse falar. Mas, graças a Deus, ele não falou nada. A saturação tava boa. Então, graças a Deus, sabe? Agradeço muito por ter passado por essa experiência de uma forma tranquila, assim, né? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Era essa a experiência que eu queria compartilhar com vocês. E daqui a pouco eu vou fazer a receita do rocambole salgado com uma massa sensacional. Vocês não podem perder, gente. Porque a massa é uma massa coringa que você pode usar pra um monte de coisa. Com essa massa eu já fiz pizza, eu já fiz esfirra, eu já fiz, que mais? Enroladinho, de vários sabores. E o rocambole é o que eu mais faço com essa massa. Mas a massa, ela é perfeita pra qualquer tipo de salgado. Vocês vão amar essa massa, tá? Então, não sei se eu vou postar hoje, se eu vou postar amanhã. Tô preparando aqui tudo pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Tomem a vacina. Não deixem de tomar a vacina. Primeira dose, segunda dose, dose única. E assim, vamos torcer pra que logo esse pesadelo passe, né? Pra que a gente possa ter uma vida normal, né? Como antes, né? A pandemia, vocês sabem, que destruiu o meu sonho. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Por conta da pandemia eu tive que fechar o meu bar, que eu tinha. E aí a gente tá, assim, né? Tá vivendo, né? A gente da maneira que dá, né? Sei que tem muita gente também que tá passando por muita dificuldade nesse momento de pandemia, né? E, mas, vamos ser forte, vamos lutar pra gente poder passar por isso mais fortes ainda. Tá bom? Então, pessoal, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.